Olá amigos e amigas do nosso canal, eu me chamo Marcos e hoje venho trazer com muita alegria a história de um dos santos da nossa igreja chamado São Domingos de Gusmão, um dos grandes santos, fundador da orde dos frades pregadores ou dominicanos. Ele é padroeiro perpétuo da Itália e defensor da Bolonha. Pois bem, vamos para a sua história. Domingos nasceu numa pequena vila chamada Caleruega, na região da Velha Castela, hoje Espanha. Era o dia 24 de junho de 1170. Filho de Félix de Gusmão e Joana Daza, pertencia a uma família rica, nobre e muito católica, tanto que sua mãe e um de seus irmãos mais velhos, chamado Manês, foram beatificados. Outro irmão, chamado Antônio, faleceu com fama e santidade. O nome Domingos foi escolhido por sua mãe durante a gravidez, em homenagem a São Domingos de Silas, a quem ela fez uma novena. No sétimo dia da novena, este santo apareceu a ela e anunciou que o futuro filho viria a ser um santo. Domingos sempre foi dedicado aos estudos, destacou-se pela inteligência e veio se tornar um jovem muito culto. Porém, nunca deixou de praticar a caridade, para com os pobres. Nasci nada de calência, onde se formou, vendeu seus pertences, até mesmo os pergaminhos, objetos caros usados em sua formação, para conseguir uma pequena quantia, destinada a alimentar doentes e pobres. Na juventude, sentiu-se chamado para o sacerdócio. Assim, ao completar 24 anos, foi ordenado o padre. Foi trabalhar na diocese de Osma. Lá, distinguiu-se pela inteligência e pela competência no exercício do ministério. Por isso, foi convidado pelo rei Afonso VII para ajudar na diplomacia de seu governo. Também foi convidado para representar a Santa Sé em missões difíceis, que precisavam de diplomacia e da sabedoria que vem de Deus. No tempo de São Domingos de Gusmão, surgiu uma heresia conhecida como heresia dos albigenses, ou cáteros, cujas raízes situavam no sul da França. A heresia consistia em disseminar a doutrina da reencarnação entre os católicos. Por isso, o papa da época, Inocência III, enviou São Domingos para lá, acompanhado de Diego de Asseber, seu companheiro. Porém, faleceu repentinamente e São Domingos enfrentou sozinho a difícil missão na França. Inspirado pelo Espírito de Deus, ele cumpriu a missão com máxima eficiência, usou para isso a verdadeira pregação da Palavra de Deus e o seu testemunho de vida. No ano 1207, São Domingos procedeu à fundação do primeiro mosteiro da Ordem II, destinado a mulheres. Foi na cidade de Santa Maria de Proglin. O mosteiro é destinado a moças que, sem horizontes, estavam fadadas a uma vida de prostituição, por causa da crise econômica reinante na região. Na igreja desse mosteiro, a Virgem Maria apareceu a São Domingos, pediu-lhe que difundisse a devoção e a oração do Santo Rosário. Prometendo que, com isto, a conversão dos hereges teria início, além de ajudar na salvação dos fiéis. Por esta razão, os dominicanos são conhecidos como os guardiões do Santo Rosário, e eles vêm cumprindo esta missão através dos tempos. A fama de santidade de São Domingos se espalhava pela Europa, e ele começou a atrair pessoas que almejavam seguir seu carisma e apostolado. Assim, nasceu um pequeno grupo de jovens, liderados por ele. O grupo foi chamado de Irmãos Pregadores. O bem-aventurado Manes, seu irmão de sangue, juntou-se a eles. O movimento cresceu, e São Domingos sentiu no seu coração que era preciso fundar uma ordem religiosa, que oferecesse uma proposta nova de anúncio e vivência do Evangelho, adequada à sua época. São Domingos apresentou o projeto da Ordem dos Dominicanos ao Papa Inocencio III. No mesmo ano, o Papa deu a ele sua primeira aprovação. Isso aconteceu durante o IV Conselho de Latrão. Um ano depois, o Papa Honório III deu à Ordem dos Dominicanos a aprovação definitiva. Na ocasião, o Papa deu a ela o nome de Ordem dos Frados Pregadores. Depois, por causa de São Domingos, eles passaram a ser chamados de dominicanos. Os membros da Ordem passaram a ser vistos como homens sábios, austeros e pobres. Entre seus carismas, distinguiam-se competência, científica, o espírito de oração e temor de Deus. E a pregação muito bem fundamentada nas Sagradas Escrituras. Por isso, a Ordem dos Pregadores, ou Predicadores, e de fato os dominicanos, se destacavam pelo poder da pregação. Em 1217, São Domingos emitiu uma determinação que se criassem novas casas dos dominicanos, os principais centros universitários da Europa. Na época, esses centros estavam em Paris e Bolonha. Seu objetivo era atrair jovens acadêmicos para a vida religiosa. E ele conseguiu. O próprio São Domingos decidiu viver em Bolonha, Itália. Lá, além de atrair jovens por sua santidade, sabedoria e inteligência, ele se dedicou ao desenvolvimento da sua magnífica obra. Ali presidiu os dois primeiros capítulos gerais da Ordem, nos anos de 1220 e 1221. Nesses capítulos, os frados dominicanos concluíram a redação final da chamada Carta Magna da Ordem. São Domingos de Gusmão viu a ordem dos dominicanos florescer na Europa, trazendo um novo alento à igreja, a ciência unida à fé e à piedade. Os dominicanos se tornaram grandes pregadores, que arrebatavam multidões e defendiam a fé católica contra heresias e desvios perigosos. Vendo sua obra no caminho certo, ele faleceu quando tinha apenas 51 anos, em 8 de agosto de 1221. A fama de sua santidade, os testemunhos dos que conviveram com ele e os milagres atribuídos à sua intercessão fizeram com que ele fosse canonizado apenas 13 anos após sua morte. Através do Papa Gregório IX, que tinha sido seu amigo pessoal, ele foi enterrado no interior da Catedral de Bolonha, onde é venerado no dia de seu falecimento. Com a sua canonização, foi aclamado padroeiro perpétuo e defensor de Bolonha. Muito bem, meus amigos e amigas, essa história de São Domingos de Gusmão podemos encontrar também no vídeo passado, de Nossa Senhora do Rosário. Agradecemos muito a Deus e a Nossa Senhora por esses santos que viveram no nosso meio, trazendo para nós a nova mensagem do Evangelho, trazendo para nós tudo aquilo que foi dito nas entrelinhas da Palavra de Deus. Rezemos, pedindo a intercessão de São Domingos de Gusmão, como também da bem-aventurada Virgem Maria. Rezemos, pedindo o fim da pandemia, que todos os nossos irmãos que sofrem com alguma necessidade sejam estabelecidos pela graça e pela generosidade de alguns irmãos. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Agradeço a sua companhia. Até a vida do próximo santo. Fique com Deus com as bênçãos da Virgem Maria.